Música Eu recebi um... Um direct Um direct Um direct No meu instagram Que tá aparecendo aqui na tela por sinal É o demo Caramba Eu recebi um direct No meu instagram Que tá aparecendo aqui embaixo pra vocês adicionarem E aí uma menina ela falou assim Não sei se eu posso falar o nome dela, então não vou falar Letícia eu tenho 25 anos e há 3 Não, namoro há 3 anos né Bate um medo de ficar sozinha De não me apaixonar mais Acontece com você? Tenho me sentido velha já É... E eu gostava de um vídeo falando sobre isso Então... Eu pensei o que? Vamos fazer um vídeo Por que não? Vamos fazer um vídeo falando sobre isso Chamei Roberta Leite pra participar desse diário Que é ótimo pra aconselhar ela Porque no caso a minha há 18 anos que nunca namorou É... Não assim, se ela tá há 3 anos de namorar eu tô há 18 Entendeu? Linda Então eu posso te ajudar um pouco nisso E eu acho legal também porque eu tenho 24, quase 25 E eu sou uma pessoa que não me programo pra casar Não vou dizer que eu não penso Eu não me programo pra casar Mas isso não significa que eu não fique aflita, sabe? Eu fico aflita, sim Principalmente quando você sai de um relacionamento Que você pensa aquele cara é o cara Aí você sai de um relacionamento e você fica Meu Deus, não vai dar tempo Tipo, eu tenho que namorar 4 anos pra casar Então daqui 4 anos eu tenho X anos Sim, cara Bate mesmo Eu acho que querendo ou não Essa pressão vem porque a sociedade hoje em dia cobra muito Hoje em dia não Na verdade ela sempre cobrou Antigamente as pessoas se casavam muito novas Tanto que quando eu fiz 18 anos A minha avó olhou pra mim e falou É, tá na hora de você casar, né? Ah, é muito assim, né? Então as pessoas já tem muito isso na mente De que elas precisam ter alguém As pessoas não conseguem ficar sozinhas O modelo de vida feliz é uma família, né? É uma família, você com alguém pra dividir, né? E é legal que eu fui pesquisar pra falar sobre esse assunto E eu vi que saiu uma pesquisa Não sei se foi no IBGE Mas eu tenho quase certeza que sim Que em 2011 foi comprovado que a idade média Pra se casar hoje É o homem com 28 anos e a mulher com 26 E eu fiquei choquita Nossa, eu posso falar uma coisa Porque eu pensei Como assim, cara? Eu vou casar Cara, é muito bizarro esse lance que você falou agora de 26 Porque eu tenho uma amiga que ela tá, tipo Namorando um cara já tem um tempo Só que eles não assumiram que eles estão namorando Eles estão num relacionamento Em que eles estão juntos e tem dia que eles saem E ficam com outras pessoas É meio louco, assim Porque eles não assumiram que eles namoram Mas pra mim é um relacionamento Já de namoro Ela conhece a família dele Ele conhece a família dela Enfim Só falta assumir pra eles mesmo No Brasil E a desculpa, assim, que ele dá Que ele não tá namorando com ela ainda Tipo, oficial É porque ele fala que por ele já ser, tipo Ter 26 anos Acho que 27, não sei Ele, se ele estivesse namorando Seria pra casar Porque já é a idade de casar E eu fiquei, tipo, sério, sabe? Eu acho que as pessoas se cobram muito isso real Não é uma coisa só de pesquisa de farta É real isso As pessoas têm na mente que chega a 26, 27 anos Elas precisam casar Mas eu acho, assim, Roberto Igual você falou Ai, a sociedade cobra muito A gente se cobra muito Mas eu acho que é meio que A lei natural da vida, assim Você vai pegando uma certa idade Você vai ficando com medo Primeiro porque Os seus familiares começam a falecer Eu não sei se na sua família Tem muitas pessoas falecidas Sim Mas na minha tem muitas Eu sou a caçula da minha família Ou seja, eu tenho tios muito velhos Sim Entende? Você vai se sentindo cada vez mais sozinha Cada vez com medo de ficar sozinha E pensando já em como vai ser seu futuro Ai, eu vou criar uma família Ai, eu não quero ter filho Beleza, mas quando eu tiver 60 anos Eu vou estar sozinha Então eu acho que o medo de ficar sozinha É... Ele impulsiona a gente A querer estar com alguém E isso é um problema muito sério Porque quando a gente quer muito uma coisa A gente acaba ficando meio cego, né? Eu vou confessar que, assim Como eu disse no vídeo Eu nunca namorei Então teve alguns momentos da minha vida Que eu refletia muito sobre isso Falaram, cara, será que eu nunca vou namorar, sabe? E assim, eu já fiquei com as pessoas por muito tempo Já fiquei tipo 7 meses, 8 meses com a pessoa Mas nunca foi num namoro E uma coisa que eu penso muito É que eu acho que quando for uma pessoa certa Assim, você vai saber, sabe? É diferente quando você tem alguma coisa mais séria Mas eu pensava muito nisso Até um dia que eu falei Que eu não podia mais ficar sofrerando por isso Primeiro que a nossa mente Ela não sabe diferenciar o que é realidade e o que não é Então quando você pensa muito numa coisa A sua mente, ela fala que aquilo é real Então você sofre duas vezes Então eu falava, cara, eu não posso ficar me doendo por isso Tem que dar tempo ao tempo e esperar que aconteça Claro que quando você tem 30 anos de idade Só dá um desespero Tipo, meu Deus, eu não casei Eu tenho uma amiga de 30 e poucos anos de idade Que ela é, tipo, desesperada Todo relacionamento ela se doa muito E é desesperador, sabe? Eu fico com dó dela Porque as vezes você vê uma pessoa que não dá tanto valor pra ela E tá com ela pra curtir E ela tá tipo, meu Deus, eu vou casar com esse E eu acho que não pode ser muito assim, sabe? Não mesmo, cara Casamento é uma coisa muito mais séria do que parece Você querer que alguém case com você Não significa que você vai ter uma família feliz Você postar uma foto da sua família Não significa que você é feliz Então eu acho assim, que você Quando você tá bem com você mesmo Você pode estar solteiro, casado, divorciado, viúvo Você vai também Vai tá bem E aí entra em outra interrogação assim Poxa, igual essa menina aí que deu o depoimento dela Ela tem 25 anos Cara, ela é tão nova E se ela tivesse 40 E se ela tivesse 50 Minha mãe tem 60 E é solteira Será que ela tem tanto medo quanto você tem? Ou será que o seu medo É simplesmente não ter a experiência do casamento, né? Eu acho que na real O que dá o medo nas pessoas O que eu penso que deve ser É o medo de ficar sozinha De ficar mais velha Sim E ser sozinha Igual o famoso para titia Ser sozinha Eu acho que as pessoas A mulher tem muito mais essa cobrança Muito, muito mais Eu acho que elas ficam com medo da carência assim, né? De chegar e você não ter ninguém Você ter tipo, sei lá 50 anos E não ter um Alguém que mostre amor pra você Que chegue com flores Sim Mas não quer dizer que o seu marido Que você vai casar Vai fazer isso por você Claro Eu conheço relacionamentos de pessoas Que tem 30, 40 anos Que estão casadas Mas é um relacionamento falido É uma farsa Que não tem amor Não tem troca nenhuma Sim E só xingamentos e ódio É horrível E outra coisa Eu acho que você tem que pensar No momento que você tá preparado pra se casar Não é porque você já encontrou o amor da sua vida Que você tem que decidir se casar com ele Primeiro Acho que você tem que ter uma renda muito boa Porque o dinheiro atrapalha sim muitos relacionamentos Ninguém vive só de amor Vai passando um tempo que o amor é o que menos importa Pra ser bem sincera Então acho que você tem que ter uma renda muito boa Você tem que ter claro na sua vida Que alguns dos seus sonhos Você vai ter que abrir mão Isso pra mim é um gagalo muito grande Porque eu não vou abrir mão dos meus sonhos Eu não vou Então eu sempre falo Cara, eu sou muito mais carreira do que família Porque eu prefiro primeiro ter minha carreira Até porque se não der certo Você tem alguma coisa, né? Porque tem gente que é casada Casou muito nova Não trabalhou nunca mais Não separa o relacionamento Tipo, não separa Porque não tem de onde tirar dinheiro Não tem nada Então fala Ah, eu vou continuar com ele Com essa pessoa Por... Pra ter dinheiro, né? Por conveniência Conveniência E isso também é uma coisa que faz mais mal Do que isso na vida, né? Uma coisa que eu acho também É que, gente Não pode ter regras Tipo, ah, eu tenho que casar com 20 poucos anos Gente, eu tenho uma amiga Eu vou até pronunciar o nome dela Porque essa história pra mim Eu acho muito linda e muito louca O nome dela é Priscila Ela casou Ela noivou com o marido dela Em dois meses Depois que eles se conheceram Jura? Em dez meses eles casaram Eles tinham condições de fazer um relacionamento De ter um casamento E eles estão, tipo, muito felizes até hoje Tem tempo que eles estão juntos Então você não coloca regra Tipo, ah, eu preciso conhecer alguém Depois de, sei lá, dois anos A gente pode noivar Gente, não tem isso, sabe? Não Viva a sua vida Seja feliz Viva intensamente E posso falar? Essa coisa de ter o bonitinho Do tipo, ah, eu cheguei na casa dos 20 Encontrei o príncipe e vou casar Isso é muito brega, cara Mano Isso é muito brega Eu acho que isso é coisa do passado Eu acho que as pessoas tem que ser independentes Sei lá, é muito louco isso pra mim Eu não consigo aceitar essas regras, sabe? Que a sociedade impõe Eu não consigo, não consigo É muito louco Eu acho, assim, que não existe só uma alma gêmea no mundo Eu acho que você tem várias pessoas aí que são o seu parzinho perfeito É só você saber qual a pessoa é E outra coisa que a gente vê é muito E não se enganar, né? Você querer ter um casamento só porque é legal pra sociedade Calma, que você vai se dar mal e você vai sofrer as consequências sozinha E eles são difíceis Então, cara, fica tranquilo Acho que quanto mais você procura, menos você acha Viva sua vida tranquila Viva, leve Na hora que tiver que aparecer vai aparecer Curte, sai Fique em casa E você vai saber Você vai saber É, você vai saber Você vai saber É, você vai saber É, agora eu vou pesar Vai ser simplesmente isso Tem um cachorro latindo no fundo, mas Vamos chamar ele pra participar do vídeo, né? Seu puto! Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado Não sei se a gente já falou disso Mas enfim, estamos sem roteiro Então vamos falar o que vem na mente Vamos falar É, com essa sensação de ser incompleto Quando você não tem alguém E você confundir isso achando que arrumar alguém Vai trazer a felicidade eterna Uma coisa que eu sempre digo Tipo no meu Instagram Pras minhas seguidoras Que infelizmente sofre muito por amor É, que você nunca vai encontrar alguém Se você não for completo Esse lance de metade da laranja pra mim não existe Você é uma laranja inteira E não existe metade da laranja pra você inteira Então ninguém vai te completar Você tem que ter alguém pra unir forças Pra estar com você e te apoiar Acrescentar Exatamente Você tem que se amar Se cuidar Se colocar em primeiro lugar Não deixe alguém te mandar O que você pode fazer As pessoas A gente vê relacionamentos Super abusivos Hoje em dia E não é legal As pessoas Tem gente que não percebe Que ela tá dentro de um relacionamento abusivo E isso é muito triste É É É Isso é triste Demais A gente tá rindo Mas é triste Triste para o caralho A verdade verdadeira É que a gente é péssima pra falar de casamento Principalmente eu né Sabe o que eu acho? Se você é uma mulher Eu acho que isso acontece mais com as mulheres Assim Se você é uma mulher Que tá chegando aí na casa dos três Que tem um monte de gente te cobrando Manda tomar no cu Ah eu hein Vai cuidar da vida de vocês cara Eu não tenho paciência Essas estruturas pra ele tá com isso Quando eu cheguei na casa de bolo Eu ia falar Cadê os namoradinhos? Namoradinho Tô na casa dele Porque eu não tenho namoradinho Entendeu? Se quiser apresentar a gente tá aí Lancei né? Eu notei algumas coisas legais Sobre não casar Número 1 Segundo pesquisas Você não deve casar Por que? Casar engorda Engorda muito velho Deve engorda mesmo né? Porque você sabe pra comer Eu vejo relacionamento Eu tenho que não sabe pra comer Eu ia ser bem feliz Vou falar a verdade Eu adoro comer Casar engorda Mas ponto 2 Quando você casa Você tem dificuldade de crescimento Na sua carreira Ou seja Porque as pessoas Geralmente limitam você Falam Ah você não vai trabalhar nisso Porque eu já trabalhei nisso Vai te falar uma coisa Às vezes eu vou ser aquela Estrita que você é zoada Que eu vou ficar bem titico Eu não tenho certeza disso Eu tenho certeza disso Cara eu moro sozinha Você sem noção Não quer dividir com alguém A minha caminha Não dá Já dividiu comigo tá amor Esse foi velho Porque foi delicioso Número 3 Não tem amiga É só 2 mesmo Amei Que beijo Então é isso Valeu Tchau Um beijo no coração E é isso aí Se você quer arrumar um esposo Uma esposa Me manda em volta A breve aqui no canal Você tem vontade de casar real oficial? Na real que eu já pensei muito sobre isso E eu nunca tive vontade de casar Mas eu acho que eu tenho vontade de encontrar alguém que me Individir assim né Individir assim né Que me ame real Casar na igreja de velho Imagina eu de velho Na real que eu não penso em casar na igreja Eu penso na praia assim Ah é tipo isso Mas imagina eu casando É Miga imagina eu no seu casamento Você é ladrinha ó Eu ia filmar no snapchat Gente aconteceu Aleluia Você acerta Vai só vai Fábio Alguém tem alguma coisa pra acontecer Não ninguém Eu mesma O milagre está acontecendo Valeu galera Beijo